Boa noite gente, galerinha entrando, vamos lá, hoje o tema da nossa live é a pergunta o que define o Pilates Clássico? Esse é o tema aí da nossa live e de antemão gente, eu gostaria muito de pedir a participação de vocês, tá bom? Porque senão vai ficar só um monólogo aqui e eu quero fazer uma coisa conjunta com vocês, quero construir uma coisa juntos, isso aí Fê, o nosso evento semanal, tem uma galerinha que treina comigo, as meninas que treinam comigo, que já estão até trazendo uma garrafa de vinho para as lives, olha a turminha chegando aí a Flávia, oi, bom, muito bem gente, então eu não vou perder muito tempo, nós já vamos colocar aí o assunto para rodar, tá bom? E de saída eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês, tá bom? Então na opinião de vocês aí, vocês que estão aí me vendo, né, me assistindo, me digam aí, na opinião de vocês, o que define o Pilates Clássico? Quem pode colocar alguma coisa aí para mim? O que define o Pilates Clássico? O que vocês acham? Eu vou contar para vocês a forma, na verdade, como eu, como eu penso, né, como eu penso essa pergunta, tá bom? Mas para a gente começar, eu gostaria muito que vocês colocassem alguma coisa aí, uma palavra, uma frase, enfim, uma ideia, opa, já saiu alguma coisa aqui, o Claudinei, né, colocou padrões primários de movimento, a Flávia já colocou aqui um método de reestruturar corpo e mente, a Fê colocou valores, Pilates House colocou a técnica, Silvano, a tradição de um, acho que ele só não completou ali, né, a Karine, sistematização, o que mais? Interação de movimento corpo e mente, a Leila está falando que é um sistema forte e complexo, tradição de um passado vivido no presente e com um crescimento futuro, legal, hein, Silvano, essa definição, tradição de um passado vivido no presente e com um crescimento futuro, remete a uma ideia, assim, de historicidade, né, e ao mesmo tempo de alguma coisa que está presente na cultura, né, e que se movimenta com a cultura e, obviamente, que esse movimento, ele é alguma coisa, na verdade, essa interação demanda sempre movimento, tá certo? É muito interessante essa ideia que o Silvano colocou aí, né, então, a gente pensar no... eu sempre vou por esse caminho, gente, tá bom? Eu sempre vou pelo caminho de... da tradição, da história, né, sempre, e quando a gente fala nesses conceitos... Boa, assim como tudo na natureza, né, assim como a gente fala desses conceitos... a gente tem que falar de cultura, né, a gente tem que falar, na verdade, de alguma coisa que nasceu dentro de um contexto cultural, né, que foi, de uma certa maneira, capturada, né, por uma pessoa, e essa captura, ela foi uma captura feita por uma consciência, e se é uma consciência, essa captura, ela é feita por quatro vias, tá certo? Então, eu estou falando da consciência do Joe, né, que estava inserido em um contexto cultural, e que, a partir desse contexto, ele vivencia, né, aquele caldeirão à sua maneira. E quando eu falo a palavra vivenciar, né, eu estou falando, na verdade, de uma consciência que está experimentando. E quando eu falo de uma consciência que está experimentando, eu estou sempre colocando, né, a palavra consciência dentro de duas dimensões, que é a dimensão corporal e a dimensão mental. Então, a nossa consciência, ela tem quatro funções básicas, que é sentir, não, que é perceber, ou seja, primeiro eu percebo as coisas que estão ao meu redor. E perceber, significa um processo corporal. Depois que eu percebo, eu vou sentir se aquilo é bom ou não, né? Então, o sentir também é um processo corporal. A partir do momento que eu sinto, eu começo a racionalizar. Então, eu começo, na verdade, a colocar os conceitos, eu começo a perceber o que está acontecendo dentro de um universo conceitual. O Joseph fez isso o tempo inteiro, né? Então, ele nasceu inserido em uma cultura, essa cultura já estava dada, essa cultura já tinha valores, essa cultura já apresentou para ele conceitos, essa cultura, na verdade, já tinha uma história, tá certo? E aí, a partir do momento que ele nasce nesse contexto, ele faz a sua própria interpretação. Então, o trabalho do Joe, ele tem uma originalidade, mas essa originalidade, ela é uma originalidade que sempre, né? A gente precisa ponderar a partir do contexto cultural em que ele estava inserido. Isso é muito importante. Então, a gente só pode, na verdade, pensar uma definição em relação ao Pilates sempre a partir, né, dessa, digamos assim, dessa estrutura. Beleza? Mas, para não deixar isso muito, muito difícil da gente pensar, eu tive a ideia de utilizar uma metáfora. E a metáfora que eu vou utilizar, para a gente pensar o que define, na verdade, né, o Pilates, e aqui eu vou remeter sempre ao Pilates clássico, porque é o Pilates que eu conheço, tá certo? O que define, na verdade, isso, eu vou fazer uma... eu vou utilizar uma metáfora para a gente pensar essa pergunta, tá bom? E a metáfora que eu vou utilizar é a metáfora de uma casa, ok? Então, a gente vai agora fazer um exercício em conjunto, a gente vai imaginar que o Joseph Pilates, ele foi um arquiteto, ok? E vamos pensar que ele teve a intenção de construir uma casa, ok? E quando o arquiteto vai construir uma casa, qual é a primeira coisa que ele faz? Me digam aí vocês, qual é a primeira coisa que ele faz? Imaginem aí, um arquiteto, ele quer construir uma casa, tá certo? Então, qual é a primeira coisa que ele faz? A Fê está falando de um projeto. A Marielle também está falando de um projeto. Eu acho que tem uma coisa ainda anterior ao projeto. Tem uma coisa que é anterior ao projeto ainda. Antes dele fazer o projeto. Não, aí vocês já estão na casa, gente. Vocês já estão na base, na fundação. Vocês já estão construindo a casa. Antes dele... Não. Ó. A primeira coisa que um arquiteto precisa ter para construir essa casa, ele precisa ter uma ideia de casa que ele quer construir. A coisa antes de ir para... A coisa antes de ir, na verdade, para a questão prática, ela antes estava num plano mental do Joe. Exatamente. Ela estava no plano das ideias, inicialmente. Ok? Então, a gente tem que imaginar que a casa, essa metáfora que eu estou utilizando da casa é igual... Casa significa o Pilates. Ok? Para a gente. E para um arquiteto construir uma casa, ele precisa ter uma ideia. Imaginem vocês aí, vamos pensar assim, que um arquiteto foi construir uma casa e ele tinha uma ideia de construir uma casa ecológica. Vamos pensar nessa ideia. Casa ecológica. ecologia. Está certo? A partir do momento que ele tem essa ideia e ele vai para a prática, ele vai para a ação, ele vai construir aquilo, essa ideia, ela precisa, na verdade, fundamentar todos os passos que essa pessoa vai dar, que esse arquiteto vai dar. para que ele possa, para que ele possa, depois, no produto final, ele possa construir alguma coisa que esteja de acordo com aquela ideia inicial. Vocês concordam comigo? então, nesse sentido, nesse sentido, eu acho que é legal a gente começar a pensar qual foi a principal ideia ou um conceito fundamental, que foi, digamos assim, o fundamento do nosso arquiteto Joe Pilates. Quem pode me dizer aí? Qual foi a ideia central? A ideia central para ele construir a casa, ou seja, para ele construir o Pilates. Uma palavra, uma frase. um pensamento. Oi, Dani. O Claudinei está falando movimentos. A Flávia falou saúde. Vitale falou saúde. Saúde. Fiquei muito contente, gente. Tá? Fiquei muito contente. Muito contente. Muito. Porque a ideia central do Joseph Pilates que colocou ele em movimento para ele construir tudo o que ele construiu, essa ideia central é o conceito de saúde. Tá certo? Agora, quando a gente vai olhar para o conceito de saúde e a gente olha para esse conceito, aí vai entrar um pouco no que o Silvano falou nesse sentido da historicidade, de alguma coisa que aconteceu lá atrás, mas que se perpetua no presente e que tem uma prospecção futura. Tá certo? Ok? Porque quando a gente olha para esse conceito nos dias de hoje, a gente olha com o olhar da nossa cultura e com os nossos referenciais culturais. Ele falava muito sobre saúde como uma condição natural das pessoas. Né? É. É. Então, para a gente responder essa pergunta do que define o Pilates, a gente já descobriu a ideia central, que foi a ideia de saúde. Tá certo? Legal. Agora, o que a gente precisa entender é qual era o sentido que o Joseph Pilates dava para esse conceito. Porque se a gente só olhar para o nosso conceito de saúde de hoje, o nosso conceito ele é extremamente o quê? Reducionista. Extremamente reducionista. Ele é um conceito que ele está muito relacionado com uma ideia de ausência de doenças. Com curar sintomas. Tá certo? Só que a ideia do Joseph não tinha nada a ver com o que a gente pensa o conceito de saúde hoje. E para a gente pensar o conceito de saúde exatamente, Fê, exatamente. E para a gente pensar o conceito de saúde do Joseph, a gente precisa pensar dois pilares. Exatamente. Muito bom, Fê, muito boa reflexão. A gente precisa pensar dois pilares para entender o conceito de saúde do Joe. O primeiro pilar é a cultura ocidental. Ok? Principalmente um pouquinho dos gregos e dos romanos e depois todo o movimento ginástico europeu que aconteceu um pouco antes do Joseph Pilates nascer. E o outro pilar são as culturas orientais, principalmente os indianos e os chineses. Tá certo? Então, tudo isso influenciou a ideia de saúde do Joseph Pilates. Tá certo? do ponto de vista da cultura ocidental, ele se ligou que fazia parte do nosso processo evolutivo, assim como a natureza. Gosto dessa ideia. Talvez isso que você falou entra um pouquinho, na verdade, entra um pouquinho nas duas culturas, porque tem alguns elementos que eles na verdade vão estar presentes nas duas culturas, tá bom? Mas pensado de formas muito diferentes. Ok? Então, vamos lá. Na cultura, vamos falar primeiro da influência do conceito de saúde na ideia do Joe da cultura ocidental, principalmente pegando pelos gregos. Ok? Então, o principal conceito que o Joe vai trazer dos gregos é o conceito de paideia. Paideia é um conceito que remete à questão educacional. Tá certo? E aí vai entrar no que a Fê falou e no que eu falei também, que é muito diferente da visão de saúde que a gente tem hoje em dia, que é essa visão só biomédica, no sentido de curar doenças. Porque esse conceito que o Joe traz da cultura grega e que ele remete, na verdade, a uma questão educacional das pessoas, tá relacionada muito com o que a Fê falou, né? De, na verdade, a gente educar as pessoas muito mais num sentido preventivo, né? Então, a gente colocar nas pessoas a ideia de que as pessoas precisam ser um pouco responsáveis pela sua própria saúde, né? e que isso vai envolver sim disciplina, né? A gente se responsabilizar pelos nossos hábitos, né? Pela nossa forma como a gente dorme, como a gente come, como a gente se relaciona com a natureza, né? Aí vai entrar todas essas coisas que o Joe trouxe, né? De contato com a natureza, enfim, tudo isso, tá certo? Ainda sobre essa questão da cultura ocidental, né? Depois, o próprio movimento ginástico europeu, que foi aquele movimento que aconteceu na Europa, né? Principalmente em alguns países como a Alemanha, a Suécia, a França, né? Vai haver um movimento onde a ginástica, ela vai começar a ser muito difundida e essa ginástica é uma ginástica em que vai trazer alguns valores, né? Principalmente como o higienismo, né? Então, a preocupação com a higiene das pessoas, a gente não pode esquecer que todo esse movimento, ele é um movimento pós-revolução industrial, então um movimento onde todo aquele processo, né? De migração de grandes populações do campo para as grandes metrópoles vai ocasionar uma série de problemas de saúde pública, né? Então, esse movimento ginástico europeu, ele tem esse contexto, né? Ele traz esse valor higienista, né? Além de um contexto relacionado principalmente com a questão de promover cidadãos fortes para servir à nação no sentido inclusive de preparar os homens para a guerra, tá certo? E um povo, né? De promover um povo forte, né? E um povo unido em função de um mesmo ideal, pensando nessa questão principalmente que aconteceu muito ali na Alemanha, né? No sentido de, na verdade, utilizar a ginástica para inculcar valores, né? Nos homens e nas pessoas que pudessem fazer com que elas tenham um sentimento de uma unidade, né? Ou seja, de uma nação unida em função de um mesmo ideal, ok? Então a ginástica ela também teve, na verdade, essa função, ok? No trabalho do Joseph muito a gente vai encontrar principalmente essa questão, esse viés educacional linkado ao conceito de saúde e principalmente essa coisa relacionada, Que o movimento ginástica europeu vai trazer ligado a essa questão de uma cultura robusta, né? E sã, onde o Joe vai trazer muito desse conceito de força pro método dele, né? Isso é muito presente no método Pilates. E por que que é importante a gente entender isso, gente? É importante a gente entender isso porque tudo isso, na verdade, vai dando contornos de identidade pro que a gente faz, pro método Pilates, ok? Não pro que a gente faz, mas pro método Pilates, tá certo? Ok? Muito bem, então, só relembrando, a gente tá lá no conceito central, né? Do Joseph, na ideia central dele que era a saúde e pra gente pensar como ele entendia esse conceito de saúde, a gente tem que pensar nos dois pilares. Um foi o ocidental, onde a gente, na verdade, trouxe alguns conceitos, como o conceito de educação, como o conceito do higienismo, né? Como o conceito de promover uma nação forte, pronta pra guerra e uma nação que é forte e unida sobre os mesmos ideais, né? Em busca dos mesmos ideais, tá certo? E do ponto de vista oriental, a gente precisa pensar esse conceito de saúde, o Joe vai trazer, né? Algumas outras ideias, ok? Alguém pode me colocar aí algumas outras ideias que o Joe trouxe da cultura oriental? Quem arrisca aí algumas coisas? agora pensando saúde pilar oriental, tá certo? Quem arrisca? a Fê falou disciplina, que mais? Tem uma coisa que tá muito relacionada com o conceito de saúde do Joseph e que na verdade tá presente nas duas culturas, tá bom? Tanto vindo pelos gregos, né? como vindo também pela cultura principalmente pelos indianos, né? Também pelos chineses, mas é uma coisa que tá muito, muito, muito relacionada, isso, a lei já colocou algo mais para o mental, então, vocês já estão falando em coisas que tem a ver, sim, ó, né? respiração, mas eu quero que vocês falem uma expressão que tá muito relacionada com o conceito de saúde do Joseph. Vai por aí, Lígia, vai por aí, algo mais para o mental, mas uma coisa mais específica, que ele relaciona muito com o conceito de saúde. Ó, é a ideia de que a busca da saúde, ela precisa vir a partir de uma harmonia entre corpo, mente e espírito. Muito bom, Vital Pilates, muito bom, conexão entre o corpo, mente e o espírito, ok? Isso o Joe vai beber muito nas filosofias orientais também, né? Muito, ok? Tá certo? Então, isso é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante, um sistema de exercícios, ele deve ser coerente com uma filosofia de vida. Isso ele vai beber muito no yoga, gente, muito, ok? Isso ele vai beber muito no yoga, tá certo? Porque não faz sentido a gente na verdade ter e hoje, olha só, hoje o exercício físico, ele está completamente desconectado de uma questão que envolve na verdade uma, porque quando a gente fala em filosofia de vida, a gente precisa entender a gente hierarquizar valores, tá certo? Então, olha só que coisa interessante, ó, no yoga, um dos princípios fundamentais do yoga é o princípio da não-violência, e quando a gente fala em não-violência, né, a gente está falando em uma não-violência que começa a partir de um elemento simples e fundamental que é na verdade a gente não violentar o nosso próprio corpo, muitas vezes em função de valores narcísicos, em função muitas vezes de uma cultura do excesso, né, e a partir desse valor básico, a gente transpor isso para as nossas ações na nossa vida, tá certo? que é o valor de não violentar o que? de não violentar o outro, né, de não ser violento na vida, de não ser violento nas suas relações, na relação com a sua família, etc. etc. Então, isso tem uma relação direta entre uma forma de se exercitar e uma filosofia de vida, ok? Tá certo? E para vocês entenderem e saberem como eu não estou viajando na maionese, ó, esse livro aqui, ó, Vocês viram esse livro? Esse livro aqui é o livro escrito pelo Peter Fiasca, é um livro que tem tradução em espanhol ou em inglês, né, e o título do livro é Descobrindo Pilates Clássico Puro, tá bom? Tem uma parte desse livro que eu vou ler para vocês que ela retrata muito isso que eu estou falando para vocês, tá, essa ideia de que um sistema para o Joseph Pilates, um sistema de exercícios, ele não pode estar desconectado com uma filosofia de vida, ok? Então eu vou ler um pouquinho esse trecho que é muito bonito e muito interessante, olha só que coisa legal e como ele relaciona, ele está em espanhol, gente, então se eu me atrapalhar um pouco aqui vocês não vão ligar não, tá bom? e olha só como ele vai fazer o link com as duas culturas, tá, do que eu estou falando para vocês, então olha só, o conceito de paideia e de vida privada nas culturas gregas e romana influenciaram a perspectiva que o Joseph Pilates tinha acerca da saúde e do bem-estar pessoal. Ele acreditava que o seu método de condicionamento físico e mental ele não era meramente um programa de medicina preventiva para manter e melhorar a saúde mediante exercícios corretivos, mas sim que se tratava ao mesmo tempo de um sistema de condicionamento físico e mental que fazia parte integral de uma proposta para a gente se converter em melhores cidadãos do mundo e para o mundo. E esse último ponto inclui vários aspectos, como por exemplo, tomar melhores decisões morais, melhorar a nossa capacidade pessoal de perseguir a excelência do que a gente faz, poder enfrentar com maior eficácia as dificuldades diárias, cultivar a beleza e integrar o nosso ser interior com os nossos papéis sociais e a nossa função no mundo. Então, olha só como, depois eu coloco aqui para vocês na referência, tá gente? Na verdade, eu vou colocar lá no Telegram, eu não sei se o Natanael está aqui ainda, mas o Natanael é um, que é o do Pilates Movie e que eu fiz a live com ele na tarde, na semana passada, ele é um parceiro meu aí nessa jornada, eu tenho muito para mim que a minha missão dentro da minha jornada como professor de Pilates clássico é alertar vocês da importância de que a gente não pode se desconectar de todas as ideias e os conceitos e toda a historicidade que está presente no trabalho do Joseph Pilates. Ok? Essa é a minha missão como professor de Pilates além de todas as questões que envolvem o método em si, né? Deu cada vez mais ser um porta-voz da metodologia, tá certo? Então, e o Natanael ele é um parceiro nesse sentido porque a gente se comunica muito, a gente troca muita ideia, ele tem essa mesma preocupação e ele disponibilizou para mim esse livro em PDF. Tá bom? Então, para quem está no meu Telegram, eu vou disponibilizar esse livro aqui, para que depois vocês possam ler, ele está em espanhol, mas dá para ler, ok? Eu vou disponibilizar lá no meu canal, no Telegram, para que vocês possam ter acesso a esse livro no meu canal, tá bom? Ah, mas se eu não estou no seu canal, como que eu faço para entrar no seu canal? você vai lá no link na minha bio, vai no link na minha bio, e aí você tem acesso direto ao meu canal, tá bom? Beleza? Muito bem, então, para não perder o fio da meada, né, a gente, vamos resumir rapidinho, a gente está querendo entender o que define o Pilates clássico, não é isso? E eu falei para vocês que eu vou usar uma metáfora para a gente entender isso, e eu falei que essa metáfora é a da construção de uma casa, onde o nosso arquiteto é o Joe, né, e que essa casa, na verdade, significa o Pilates, e que para construir essa casa, o nosso arquiteto teve uma primeira ideia, e essa ideia, é essa ideia que fundamenta todo o trabalho dele, que é a ideia de saúde, aí a gente vem num outro problema, mas o que é saúde para o Joe? Saúde para o Joe, a gente tem que buscar os referenciais dele, quais eram os referenciais dele? Era muito amplo, está relacionada com duas culturas, a cultura ocidental, aonde ele vai, na verdade, beber da cultura grega, nos romanos, em todo aquele movimento ginástico europeu, né, em que a gente destacou valores como educação, valores como higienismo, valores como a força, valores como a unidade, né, a ginástica, como proporcionar valores que possam fazer com que as pessoas tenham um sentimento de unidade, né, em busca de um objetivo em comum, tá certo? E da cultura oriental vem os valores como harmonia entre o corpo e a mente, né, tá certo? Um sistema de exercícios conectado com uma filosofia de vida, e uma outra questão muito importante que vai vir também muito dos indianos e também dos chineses, é a questão da respiração como um elemento muito importante relacionado à nossa saúde, tá certo? A nossa saúde, e uma outra questão muito importante que é a questão na verdade da circulação sanguínea, né, na verdade ele vai trazer isso muito principalmente dos chineses, né, e o Nathanael até comentou com a gente aqui, né, ele falou sobre o Kung Fu, né, uma tradição chinesa que não é o Kung Fu, esse Kung Fu que a gente conhece, né, enquanto uma luta marcial, que também tem toda uma filosofia envolvida, mas é ainda um Kung Fu ainda mais ancestral, que estava relacionado com práticas corporais, onde a respiração e essa questão da circulação vão ter aspectos muito importantes no sentido de eles entenderem que na verdade nada no corpo pode estar parado, né, que o nosso corpo, a relação com os nossos órgãos, os fluidos, isso tudo precisa estar em movimento e que é justamente esse movimento que tem a ver com a questão da saúde, tá certo? Então, gente, eu acho que em termos de conceitos que fundamentam essa ideia central, o que eu trago de destaque principal são esses, ok? Agora, uma coisa muito importante, muito fundamental, que a gente não pode deixar de lado, porque quando a gente fala que a gente está praticando pilates, a gente precisa reconhecer esses elementos na nossa prática cotidiana, isso é o mais importante, isso é o mais importante, e aí eu vou entrar numa outra questão que está relacionado com essa construção dessa casa, ok? porque eu lembro que vocês falaram, logo que eu falei na ideia de casa, de construir uma casa, vocês já logo pensaram na ideia de um projeto, tá certo? E o projeto ele vai entrar justamente agora, depois que eu tenho as ideias que vão fundamentar o meu projeto, aí sim eu preciso construir um projeto, e na minha concepção, projeto é igual a método, tá certo? Porque pensa bem, ó, pra gente construir uma casa e tirar as ideias da nossa cabeça e materializar essas ideias, obviamente a gente precisa ter um projeto, porque esse projeto ele vai determinar justamente o que? Ele vai determinar o processo, ele vai determinar as etapas, eu não começo construindo uma casa pelo telhado, vocês falaram aí, eu começo construindo pelo que? Pela fundação, então, o projeto do Joseph Pilates é o método que ele construiu, fundamentado em ideias centrais, e o que é o método? O que representa o método Pilates? Quais são essas etapas? Alguém pode me responder? O que é o método? Caramba, o tempo está passando muito rápido, hein, gente? Nós já estamos com 43 minutos de live. Eu não sei como esses players aí conseguem mais tempo de live no Instagram, porque eu estou vendo mais lives no Instagram com uma hora e meia, duas horas, eu acho que é pelo número de seguidores. Bom, gente, ó, na minha concepção, o que mais caracteriza o método do Joseph Pilates é justamente essa reconstrução da trajetória, uma reconstrução consciente, ok? Que a gente vai propor para os nossos alunos da nossa trajetória do nosso desenvolvimento neuropsicomotor humano, tá certo? Isso é o que caracteriza o método Pilates, pra mim, ok? É a gente, na verdade, propor justamente esse processo, né? Um processo que a gente já viveu e que a gente vai, a partir daí, revivê-lo de forma consciente, ok? Então, o método Pilates, ele tem características que tem que representar tanto todas as ideias que a gente já falou, como representar esse processo de reconstrução da nossa trajetória, do nosso desenvolvimento motor. Daí, as características do método. Quais são as características do método? Quais são as características da sistematização dos exercícios? A primeira delas é uma progressão de movimentos em que a gente faz para os nossos alunos, que tem um sentido céfalo-caudal e próximo-distal. Depois, é uma progressão, a gente propõe para os nossos alunos uma progressão gradual de planos de movimento, daí essa questão de começar primeiro no plano sagital e de proporcionar primeiro os movimentos em curva C, ok? E depois ir progredindo com o aluno para outros planos de movimento, né? Uma progressão gradual das posições do corpo no espaço, onde a gente vai inicialmente começar com o aluno deitado, vai passar para posições de quadrupedia, depois vai passar para posições de semi-joelho, ajoelhados, em pé, né? Tudo isso dentro de uma progressão lógica de trabalho, ok? Onde, na verdade, os conceitos anteriores que a gente falou, eles vão estar presentes, tá certo? Então, os exercícios e a técnica de movimento, eles precisam representar aquela força do povo alemão, a força do povo grego, tá certo? Não é qualquer tipo de movimento. Os exercícios precisam representar, e a técnica, do ponto de vista, se a gente está pensando nesse projeto que é pautado por ideias, e que ideias que estão relacionadas com o conceito de saúde, quando a gente fala na respiração, a gente precisa entender que no método Pilates existem exercícios que são exercícios de respiração. e que assim como no yoga, porque o Joe vai beber muito isso lá do yoga, são exercícios em que vão representar fases de inspiração, fases de bloqueios na inspiração, fases de bloqueios na expiração, tá certo? E que também esses exercícios, em um determinado momento, eles vão trazer um pouco essa ideia, na verdade, de promover para o aluno posições invertidas, onde vai mexer com toda essa questão linfática e circulatória. Então, se o método Pilates, ele não representa essas ideias, se o método que a gente está promovendo para os nossos alunos, eles não representam essas ideias, então a gente não está alinhado com a proposta central e original do Joseph. Vocês concordam comigo? Ou não? E a última coisa que eu vou trazer para vocês, então a gente falou da casa, casa é igual a Pilates. A gente falou das ideias, primeiro, para ele construir a casa, que é o conceito de saúde e tudo que vem dentro desse conceito de saúde aí do Diogo, que ele vai trazer das duas culturas. Ok? A gente falou do projeto que o Joseph Pilates criou. E esse projeto é um projeto, na verdade, para ele construir a casa, ele criou um projeto e esse projeto representa o quê? O processo do nosso desenvolvimento neuropsicomotor. Onde a gente, na verdade, vai reconstruir toda essa trajetória dentro de uma metodologia. E por último, para você colocar um projeto efetivamente na prática, ou seja, para construir a casa, você precisa ter o quê? Ferramentas. Ok? E nessa metáfora toda que eu criei, as ferramentas, elas são o quê? Basicamente, na minha opinião, duas coisas. Tá bom? A primeira coisa é a técnica de movimento. Técnica de movimento. E a segunda coisa é a técnica empregada, que o John empregou também, relacionado à construção dos aparelhos. Por quê? Porque, na verdade, os aparelhos de Pilates, todo o aparelho de Pilates, ele traz em si um conceito fundamental, que precisa, na verdade, ser integrado dentro do movimento. Tá certo? Então, sobre a técnica de movimento, a gente não pode esquecer que, olha só, em muitas modalidades de fitness, a gente faz um abdominal, a gente faz uma flexão do tronco. Tá certo? O que diferencia o Pilates de uma outra modalidade de fitness? O que diferencia o Pilates? É justamente a identidade da qualidade dos movimentos que o Pilates propõe. Tá certo? E essa identidade, ela está relacionada, basicamente, com três conceitos fundamentais que remetem à técnica de movimento. Quais são eles? O two-way stretch, o box alignment e o connecting to the back. Ok? Tem outros também, fluidez de movimento, controle, né? Todos aqueles princípios, né? Precisão, né? Tá certo? Centralização, ok? Então, pra que a gente esteja realmente praticando Pilates, além da gente estar percorrendo uma metodologia, a qualidade dos movimentos que a gente vai ensinar para os nossos alunos e vai propor para os nossos alunos, tem que estar alinhada com uma determinada qualidade de movimento alinhada com a técnica que a nossa escola preconiza. e a parte dos aparelhos vai ajudar muito nesse processo. Ok? Vai ajudar muito a gente edificar essa casa. Tá bom? Eu vou finalizar a minha apresentação aqui com uma frase que eu tirei do blog do Benjamin Dregerra, que é um professor de Pilates clássico, um alemão, e ele fala o seguinte sobre essa questão da maquinária do Joe Pilates. Ele fala assim, Pilates é movimento. Pilates é engenharia. Pilates é engenharia de movimento. A geometria do corpo humano e do aparelho foram projetados para andar de mãos dadas, para inspirar clareza nos movimentos. Onde há aparelhos de Pilates, existem linhas ousadas e um ambiente que fala com o poder do trabalho. E, na verdade, eu acho que esse poder do trabalho que ele se refere aqui, na minha interpretação, é justamente o poder do trabalho corporal. O poder do movimento. Ok? Então, para fechar tudo isso, gente, na minha concepção, o que define o Pilates clássico, na verdade, é uma 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 metodologia de trabalho corporal. Uma metodologia, na verdade, que busca esse resgate, na verdade, essa reconstrução da nossa trajetória, do nosso desenvolvimento motor humano. Está certo? em que o Joe Pilates vai usar ferramentas para a gente fazer esse processo de reconstrução e que, na verdade, esse processo, essas etapas, elas estão pautadas por ideias, principalmente por uma ideia central relacionada ao conceito de saúde. E esse conceito de saúde, ele vem, na verdade, ancorado por muitos outros conceitos, entre eles, o conceito de educar as pessoas, de educar as pessoas através de proporcionar a elas um movimento mais orgânico e mais natural do próprio corpo delas, de resgatar essa questão, na verdade, de um movimento mais orgânico, mais fluido, de um movimento onde as pessoas possam, na verdade, ter prazer em se movimentar, delas conseguirem resgatar movimentos primários que elas deixaram de fazer por vários motivos, tá certo? E que essa metodologia precisa representar, na verdade, todos esses conceitos que estão na base do trabalho do Joseph Pilates. Galera, por favor, eu vou falar uma coisa aqui muito importante. não caiam nessa ideia de que teoria é uma coisa e prática é outra. Não vá por esse caminho porque esse caminho é um caminho extremamente equivocado. Ok? Isso vai extremamente contra a ideia central do trabalho do Joseph Pilates que é o trabalho de unidade entre corpo e mente. Ok? Nós, enquanto seres pensantes, enquanto seres humanos, a nossa principal capacidade é a capacidade que a gente tem de pensar sobre o que fazemos e fazer exatamente o que pensamos. É justamente, na verdade, alinhar e ter coerência com o que a gente pensa e o que a gente faz. Tá certo? O Pilates muitas vezes cai nesse limbo das pessoas não entenderem exatamente o que é o Pilates justamente porque houve essa cisão entre prática e teoria. Pilates não é só prática. Pilates, na verdade, é sim um corpo teórico, um corpo de ideias que fundamenta uma prática. Tá certo? E quando a gente perde essa conexão com todo esse corpo de ideias, a gente corre o risco de perder a identidade do método Pilates. então, por favor, não caiam nessa cilada, vocês não precisam estar só em um lugar ou estar só em outro, ok? Não precisa ter esse pensamento dualista de achar que ou eu só faço prática ou eu mergulho num corpo teórico. Não! É importante, óbvio que é importante, na verdade, você só entende o método Pilates, isso é uma frase que eu ouvi da Inélia, extremamente importante. você só entende o método Pilates a partir do momento que você transforma o seu próprio corpo com o método Pilates. Agora, isso não significa só você se limitar a uma questão prática, porque senão você pode correr o risco de cair em mimetismos, tá certo? Em mecanizar a sua prática. Para que você tenha mais sentido no que você está fazendo, você precisa se conectar com essas ideias, tá bom? E para finalizar, gente, eu quero lançar aqui oficialmente, a partir de tudo que eu falei para vocês aqui, eu quero lançar oficialmente do dia 1 ao dia 5 de junho, eu vou lançar a primeira imersão online em Pilates clássico, tá bom? E o objetivo dessa imersão vai ser uma imersão teórico-prática aonde eu vou, na verdade, trazer justamente todo esse caldeirão à tona. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.